As pessoas saem daqui respeitando esses animais, sabendo a importância e ajudando a proteger a natureza. Então, vamos lá? Vamos lá! Aqui a gente vai começar mostrando o saco puro. Esse é o que é conhecido de todo mundo, né? A gente sabe que o saco puro já está entre os mais famosos, então vamos lá. Aqui tem a maricota, ela está ali atrás. A gente consegue ver. Ixi, tá? Um pouco, vamos lá. Consegue ver a maricota? Ainda não, ainda não conseguimos encontrar onde ela está. Está escondida a maricota? Ela é um sapo cururu. É um sapo cururu. Vamos ver se a gente consegue ver a maricota. Ela está ali atrás, olha. E olha, está bem escondidinha. Está ali, está vendo? O dedinho. Achou, achou, achou. Aê! Quem achou a maricota, conta aí nos comentários. Olha ela aí, gente. Se vocês repararem, ninguém aqui na Casa dos Sacos é para vir para procurar esses animais, porque na natureza eles ficam bem escondidinhos, eles estão sempre entre a folhagem, entre o substrato. Então, é para justamente agostar esse sentido das crianças, das pessoas, a procurarem e ver como é que eles habitam, como é que eles convivem com os elementos da natureza, né? E aqui agora a gente vai mostrar a artista. A Bia está aqui para me ajudar. Ela vai alimentar, vai dar um burrinho para a artista. Vamos ver se ela vai querer comer? O que ela vai comer, Sibeli? Vai comer um grilo. Um grilo, um lanchinho da manhã, um grilo. Vamos ver se ela vai querer comer. Eu acho que ela já começou a olhar. Vê por cima. Isso. Olha, essa daí. Ela não costuma negar comida, viu? Hoje eu sei. Como é que ela chama, Sibeli? Chama a artista. Sabe por que a gente deu esse nome para ela? Porque ela não vai aparecer. Ela sempre está assim exposta. Ela gosta de ser a show nas visitas monitoradas. Justamente porque ela gosta de comer na hora, normalmente. Mas hoje acho que ela vai devagar. Hum, não estou afim desse grilo, não. O que mais que ela come, além de grilo? Ela gosta de barata. Ah, então. Talvez ela queira uma baratinha hoje. Ela gosta de larvas também, de insetos. Mas a gente pode depois voltar e tentar de novo com ela. Ela fala, não estou afim de grilo, não. Na verdade, ela fica. Fala de dieta hoje. Ela está olhando para cima esperando. Que linda. Quantos anos tem ela? Olha, ela já está com a gente aqui desde a inauguração do pulo do sapo. Ou seja, há 10 anos já. Nossa, ela está desde a inauguração do pulo do sapo com vocês. Desde a inauguração. Então, ela já é uma senhorinha, né? Ela era bebê? Ela veio jovem. Ela veio jovenzinha para a gente. Veio de um resgate de fauna. E ela chegou bem pequenininha. E aí, ela está com a gente desde então. Ah, agora ela vai comer. Na hora que tirou a câmera, ela resolveu comer. Os anfíbios, como é que eles caçam? Vou aproveitar para falar sobre isso. Eles têm a visão muito aguçada. Então, eles precisam ver a presa em movimento para poder caçar. Então, vocês que nem o sapo cururu. É um bicho que fica esperando a presa chegar. Vocês já viram? Uma fazenda, sítios que sempre tem uns brejos por perto. Aí, ficam aquela iluminação e atraem um monte de bichinho, né? E, geralmente, tem um sapo lá esperando esses bichinhos. E aí, eles ficam paradinhos. E esperando o inseto passar na frente. E é porque eles usam muita visão para caçar. É um dos principais sentidos dos anfíbios. E a comida tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento. Senão, ela não pega. Bom, mas tudo bem. Vamos deixar solta. E aí, ela sai para caçar os insetos. Vamos ver se eu... Vamos deixar o seu lanchinho aí, Maricota. Agora ela vai. Viu, Maricota? Vimos. Vamos ver se agora vai, Maricota. O grilo está mais esperto que a Bia, hein, Bia? Mas aí, fica aí no terrário e ela vai caçando. E a Maricota é típica de que locais? De que lugares? A gente encontra ela no Brasil? Encontra. É uma espécie brasileira. Essa espécie, ela ocorre aqui na América Atlântica mesmo. Ela ocorre aqui no estado de São Paulo e tem várias espécies de sapo cururu aqui no Brasil espalhadas nas diversas regiões, né? Essas que a gente tem aqui no biológico são daqui da região sudeste, daqui da região do estado de São Paulo. Certo. Não, muito bem. E é verdade, e as pessoas, a gente ouve falar do pessoal de caçar sapo ou de matar sapo. Por que que não pode fazer isso? Olha, vamos lá. Isso é bem importante. Os sapos, eles são muito importantes para o equilíbrio ecológico. O que que seria isso? Você sabe, assim, acho que tem muita gente que está assistindo a gente que vai estar aprendendo sobre cadeia alimentar, né? Então, os sapos, eles são super importantes. Essa, inclusive, é uma das funções desses animais da natureza. Por quê? Vocês viram que a gente está dando inseto para eles, né? Imagina, se não tivessem os anfílios, os sapos, para comer esses insetos da natureza, imagina o boom de inseto que ia dar. Iam se tornar pragas. Então, eles auxiliam nesse equilíbrio, né, dos insetos, se alimentando desses animais. E outra coisa também, tudo quanto é bicho adora comer sapo. É manutro, é ave, é cobra. Então, eles estão no cardápio de muitas outras espécies. Então, eles são essenciais para cadeias alimentares. Para outros, muitas outras funções, eles são indicadores biológicos. Ou seja, se você vai numa área que não tem sapo, vixe, aí é complicado, né? Se você vai numa área de massa que está pobre de sapo, quer dizer que aquela área está bem prejudicada. Então, eles indicam para a gente que o ambiente está saudável. E por que que eles são bons indicadores? Vocês já devem ter aprendido como é com a pele dos anfílios, né? Porque eles têm a pele sem uma proteção igual os maníferos, que têm pelos, as aves têm penas, os répteis têm estamas. Eles têm uma pele nula, que ela é bem sensível, ela faz para absorver coisas do ambiente. Então, eles estão mais suscetíveis à poluição ambiental, a vários agrotóxicos jogados por natureza, as mudanças climáticas. Há várias coisas que eles estão suscetíveis. Então, por conta de todo esse problema que a gente está causando no planeta, os anfíbios são os primeiros a sentir. E daí a importância dessa semana dos anfíbios, né? Que está chamando a atenção para a extinção de muitos anfíbios no mundo, né? E o perigo que a extinção dos anfíbios traz, que a gente não imagina que animais tão pequenininhos possam ter um impacto tão grande na nossa vida também, né? Exatamente, é muito grande. Eles são bastante importantes, né? Porque a gente, tanto para o equilíbrio ecológico, quanto para o nosso, para a nossa própria saúde mesmo, né? Considerando que eles fazem parte do ambiente e o ambiente saudável é importante para a nossa saúde, para a saúde do ano também, né? Então, a gente está aproveitando essa semana, é uma semana internacional, para falar, para levantar a importância desses animais para o meio ambiente e falar um pouquinho sobre como eles estão ameaçados mesmo de extinção. Sabia que cerca de 40% das espécies do mundo que estão ameaçadas de extinção é bastante coisa, né? De todas as espécies de anfíbio ou de todas as espécies de sapo? De anfíbios. Nossa! De anfíbios no geral. Então, é muita coisa. Elas estão, muitas já foram extintas desde os anos 80, mas, quando a gente fala sobre sapo, né? O sapo, o anfíbio ou outras espécies de anfíbios. Acaba falando mais, assim, sobre árbitros, claro, são muito importantes também, assim como os sapos. Porém, pouco se divulga sobre a importância dos sapos e como eles também estão ameaçados. E é por isso que a gente celebra internacionalmente essa semana, com a Semana dos Anfíbios, para poder ressaltar essa importância deles para o ambiente e que as espécies consaibam que eles estão ameaçados também. E que a gente também precisa proteger. Vamos agora ver um outro terrário, Sibeli? Vamos, vamos. Aqui, a gente tem a perereca grudenta e a perereca araponga. Vamos ver, será que a Flávia consegue mostrar que é a perereca araponga? Olha, explica esses nomes, que nome engraçado. Perereca grudenta e perereca araponga? A perereca grudenta, ela está escondidinha ali, a gente não vai conseguir mostrar. Então, vou focar mais na araponga mesmo. A araponga, ela tem esse nome porque a vocalização dela, o tempo dela, lembra muito de uma araponga. Sabe aquele, a araponga não dá aquele grupo que parece um metal batendo? A perereca araponga é tanto parecido. Aí, por isso que ela tem esse nome. E, bom, eu falo de conto, né? Eu acho que é importante eu falar um pouquinho sobre o canto dos anfibios também, né? Vamos lá. Você sabia que os anfibios cantam? São ótimos cantores? Eles cantam? Eles cantam. Olha, vamos ver se... Eu vou perguntar aqui para as crianças, se a criançada sabe. E sabe o que o pessoal está perguntando, Sibeli? Se eles têm veneno? Se as pessoas matam também porque acham que eles têm veneno? Tem. Peraí que eu já vou falar sobre isso também. Bom, na verdade, os sapos têm veneno. Eles têm glândulas de veneno espalhadas pela pele. Mas nem todos conseguem intoxicar a gente, né? Por exemplo, o sapo cururu, ele tem o veneno concentrado naquelas glândulas. A gente só vai ser envenenado se a gente apertar as glândulas dele, se a gente colocar na boca, algo do tipo. E outros anfibios têm um veneno que a gente não conforte a ponto de ser prejudicial para a gente. O veneno é uma proteção do anfibio, tanto para predadores, quanto para a proteção da pele, contra bactérias e outras coisas, e outros patógenos. Então, o veneno é uma coisa muito importante para os anfibios. Mas não é por isso que a gente deve matá-los. Porque, primeiro, para eles poderem envenenar a gente, a gente vai ter que securvar eles, né? Então, é deixar o sapo lá quietinho, ou pedir curtinho, que aí fica tudo bem. Nossa, bom saber, porque às vezes as pessoas, né, acabam com... Às vezes a gente não tem essa informação e o pessoal acaba matando os bichinhos com medo. Exatamente. Sem saber o quão importante eles são para a nossa sobrevivência, para o ecossistema, para o meio ambiente, né? Por isso que é bom que a criançada está estudando sobre isso, para que a gente possa disseminar essas informações. Legal. E aí, então, a gente vê essas duas pererecas. Qual a diferença entre sapo e perereca? A criançada está perguntando aqui, ó. Guilherme perguntou. Lucas perguntou. Tenho certeza que essa pergunta ia sair. Vamos lá, então, para lá. Bom, eu mostrei um pouquinho da perereca, era bom. Agora eu vou mostrar uma para a gente conseguir ver bem essa diferença, que é o sapo-martelo. Na verdade, o nome popular é o sapo-martelo, não é o martelo, mas é uma perereca, tá? Então, só para confundir um pouquinho, nós vamos ver como é que a gente consegue diferenciar esses animais. Primeiro eu mostrei o sapo-cururu, certo? Vocês conseguiram ver que a pele dele é bem sequinha, ele não fica muito na água, ele dá tolinhos furtos. Os sapos, eles são mais terrestres, eles usam o ambiente mais terrestre, certo? Então, esses são os sapos. Claro que essa é só uma forma mais geral de falar sobre esses animais, porque tem muitas diferenças. Tem algumas espécies que encaixam isso tudo, tá? Mas, de forma geral, os sapos são... Agora, as pererecas, olha, vocês conseguem ver aqui na imagem? Essa perereca, dá para ver que os dedinhos dela... Ela está na folha? Está na folha. Ah, os dedinhos dela. Vamos ver se a gente consegue ver com zoom os dedinhos. Criançada, dá uma olhada nesses dois dedinhos, essas bolinhas aí na folha, estão vendo? Estão conseguindo ver? Ó, ela está na folha. Só se a gente já consegue ver uma diferença. O sapo estava mais no chão. Essa perereca, ela está mais na folha. E com os dedinhos grudados na folha. Essas bolinhas funcionam como se fossem ventosas, para ela conseguir grudar nas coisas. Então, as pererecas, elas gostam de escalar. Elas são arborícolas, ou seja, elas usam muito as árvores e as folhas mais altas. Então, as pererecas são, usam filhos, arborícolas, basicamente. Claro que tem outros espessos pererecas que te ligam mais plantas do chão, enfim. Mas, de uma forma geral, essa é a característica da perereca. E essa daqui, ó, ela está durinhazinha. Quer ver? Pode ver aqui agora. Ela está tirando uma soneca. Está tirando uma soneca. Pode falar só um soneca. Ai, nesse friozinho. É. Ó, e tem muita pergunta da criançada. Tem gente perguntando aqui, ó. Se pode ter sapo de estimação em casa ou perereca? Não pode. Esses animais não são permitidos de ter em casa, tá bom? Não pode ter sapo em casa nem perereca. Não pode, não é permitido. Primeiro que, esses animais, o lugar deles é na natureza. Aqui no zoológico a gente só mantém porque a gente contribui para a conservação desses animais. Tanto criando espécies ameaçadas de extinção, quanto descobrindo um monte de coisas curiosas para ajudar eles na natureza. Então, tem que ver qual é a finalidade de manter esses animais em cativeiro. Mas por que a gente vai querer manter na nossa casa? Só por conta do nosso, ah, eu queria ter um sapinho? Não, não é legal, né? Na verdade, e ainda mais, os sapos, como eu falei, eles são muito sensíveis. Então, eles requerem muito cuidado. Tanto com temperatura, quanto com ambiente. Vocês viram que os ambientes que a gente está mostrando são todos muito ricos. Em folhas, em troncos, em pedra, em água. Então, é muito complexo. Temperatura, em umidade, né? Tem todo um controle. Temperatura, em umidade, tudo. Então, tem alimentação. Vocês viram que a gente precisa criar presas vivas para dar para eles, porque senão eles acabam não conseguindo comer outras coisas. Então, é muito complexo. Então, não é fácil manter. Além de toda essa questão de não ser permitido, né? Tem também essa parte que é muito complicado manter esses animais. Não é tão simples assim como um cachorro, como um gato. Também dá trabalho, né? Mas tem outros requisitos que a gente precisa se preocupar. Vou fazer mais uma pergunta, Sibeli. Vamos para o próximo terrário. Vou te fazer mais uma pergunta, que as crianças estão me ajudando um monte aqui. A Thaís, olha, tem a Bruna, a Kelly, a Michelle, um monte de gente perguntando. Perguntando, sabe a música do Sapo Cururu? Vamos cantar para fazer assim. Sapo Cururu. É verdade que quando ele está na beira do rio, ele sente frio. Isso tem a ver a história da música? Sapo Cururu. Me ajuda a lembrar a música de Sapo Cururu. Vai, criançada. Me ajuda aí no Facebook, cantando. Pessoal nas redes sociais. Me ajuda aí a cantar assim, ó. Sapo Cururu, na beira do rio. Quando o Sapo canta amanhã, é porque tem frio. É verdade que eles sentem que tem uma relação com a temperatura, não? Na verdade, comecei a falar do canto e acabei mudando de assunto. Quando os sapos cantam? Vamos lá. Os sapos, eles cantam, na verdade, quando eles querem atrair as fêmeas. Só os machos cantam. Então, eles ficam lá todos bonitões. Vão lá para a sua lagoa, para a sua folhinha. Fica lá, tentando atrair a atenção da fêmea. Canta, canta, canta. Aí tem outro macho no outro canto. Canta, canta, canta. E a fêmea escolhe. Ela vai, gostei desse macho, gostei desse canto. Mas aquele que é mais legal, aquele que canta melhor. Aí ela vai atrás daquele que canta melhor. Então, os sapos, a principal função é para isso. É para atrair as fêmeas. Ou então, para defender um território, para afastar o predador. Eles têm diferentes formas de canto. Mas a principal forma é para ele atrair as fêmeas. Ah, então não tem nada a ver com a temperatura. E eu cantando essa música? Na verdade, inclusive, a grande maioria dos sapos, com os pererecas, com os vampiros, eles cantam no verão. No verão, com chuva. A gente vai falar um pouquinho mais porque eles são dependentes de água e tudo mais. Mas eles costumam cantar mais na sétima do ano. Então, está mais quente e mais rúmedo o tempo. No inverno, tem espécies que também cantam. No frio, quando está frio. Tem algumas que gostam do frio. Mas a grande maioria gosta mais do verão. Entendi, entendi. Vamos então para o próximo terrário. Vamos ver se a gente vem aqui. Agora, vamos falar muito assim. A gente falou do sapo, da cereca. Agora a gente vai falar, então, das fêmeas. Porque ainda não falei qual é a diferença da fêmea. Sim, vamos ver as fêmeas. A Rã não é a mulher do sapo, tá? A Rã não é a mulher do sapo, então? Não, não é. Ó, pessoal. Rã não é a mulher do sapo. A gente quer arrumar, eu te arrumar. Não, não é a mulher. Ixi, acho que caiu a nossa... Não está conseguindo ver. Espera aqui, acho que deu um pulinho aqui no nosso sinal. Mas agora já voltou. Agora a gente está vendo. Voltou? Voltou. Estamos vendo. Isso é uma rã? Essa bem cinza? É uma rã. É uma rã macho. Porque esse daí é um macho. Eu vou falar o nome dele. Esse daí é uma gula. A gente tem quatro rãs. Aqui, todos eles têm nomes bem fortes. São animais bem fortes. E a gente referencia a pessoas bem fortes. Então, a gula, o fultor... Me ajuda, Bia. O bruto. Ih, esqueci. Depois eu vou ter que ver. Poxa vida. Mas são todos... Eles são muito fortes, né? Esses animais. Então, vamos lá. Qual que é a diferença da rã, então? Bom, o sapo é aquele mais terrestre. As pererecas, elas são as mais arbolícolas. E as rãs, elas são mais aquáticas. Elas gostam de ficar mais no ambiente aquático. Então, vocês podem ver que a pele dela é bem lisinha. Inclusive, se a gente for pegar esse animal, ela vai ser bem escorregadinha. Ela vai pular bem alto. Então, elas têm as pernas bem preparadas para saltar também. Elas dão de luz muito alto. Então, elas geralmente têm membranas entre os dedos para ajudar na natação. Então, essa é a diferença mais básica entre rãs, tererecas e saltos. Então, vocês podem ver aí? Ali está o Thor, provavelmente. Esse aqui é o Thor, né? É. O pessoal estava perguntando aqui também, Sibeli. A gente vai chamar agora as crianças. Tem criança aqui na fila para perguntar para você. E eles vão entrar aqui para perguntar para você, tá? Tá bom, vamos lá. Vou fazer uma pergunta que mandaram aqui. Se sapo come aranha. Come? Eles caçam aranhas. Caça aranha, caça escorpião. Então, está vendo? Olha, se a gente também acabar com o sapo, a gente tem medo, tem muita gente que tem essa crença que eles são perigosos por causa do delenio e tudo mais. Mas, você viu, eles também fazem o controle de outros animais que também têm gênero, né? Então, faz aquele controle mais econômico. Legal. Gente, ó, vou avisar aqui. A gente agora vai chamar umas crianças para participar da nossa live e fazer algumas perguntas para a Sibeli. E depois daqui a gente vai direto para o formigueiro. Gente, o formigueiro que é tão legal. Eles reformaram ano passado. Então, a gente vai agora sair do mundo dos sapos e vamos para o mundo das formigas. Vamos chamar nossas amigas aqui para perguntar para a Sibeli. E daqui a gente vai para as formigas. E depois a gente vai ver a área nova do zoológico, que é a Pequenos Notáveis, que é a área que acabou de abrir e logo veio a pandemia e ninguém pode ver. Então, a gente vai daqui para o formigueiro, do formigueiro para o Pequenos Notáveis, onde tem um monte de bicho legal para a gente ver, tá? Fica aí. Vamos lá. Vamos voltar lá. O último que a gente vai mostrar aqui antes de responder as perguntas são sapinhos garimpeiros. A gente está dando mosquinha da fruta para eles comerem. Eles estão comendo mosquinha? Vamos ver. Estão comendo mosquinha, olha. São aquelas drosófilas, aquelas que ficam na banana? São as drosófilas. E eu vou começar a comer agora, tá vendo? Como eles começaram a ver movimentação, quando eu falei que eles caçam pavizão, né? Aí eles estão caçando ali. E a gente tem um que está coberto de drosófila. Nossa Senhora! Ó, não estou conseguindo ver eles, estão vendo? Eles são bem coloridinhos. Essa espécie é amazônica e é aquele famoso daquele grupo da ronflecha, né? Que as espécies desse grupo têm veneno bastante forte. Mas esses animais vivem bem no interior da floresta. Conseguiram ver um pouquinho deles? Olha, está dando bem de pertinho. Nossa, são mosquinhas bem pequenininhas, né? Olha, está dando bem de pertinho. Olha só, agora a gente vai então chamar as crianças aqui. Que a gente está acompanhando os sapinhos fazendo o seu lanchinho de drosófila. Vocês já tomaram um lanchinho aí, gente? Olha lá. Os sapinhos estão aqui fazendo um lanchinho. E a Maria Clara está entrando aqui. Vamos dar um oi para a Maria Clara. Oi, Maria Clara. Tudo bom? Tudo bem, Maria Clara? Que legal ter você aqui passeando com a gente, acompanhando a gente. Vamos ver. Tem a Maria Clara. Ela tem uma pergunta para fazer. Você está gostando do passeio, Maria Clara? Maria Luísa, sim. Ai, Maria Luísa. Desculpa que colocaram aqui, Maria Clara. Aqui fora. Ei, Tia Pri. Maria Luísa. E aí, Malu? Você está gostando do passeio? Qual é a sua pergunta? Por que os sapos não podem comer comida de uso humano? Ai, que pergunta boa. Vamos perguntar lá para a Sibeli. Oi, Sibeli. Está me ouvindo? Oi, estou te ouvindo, sim. Sibeli, a Malu fez uma pergunta legal. Ela quer saber por que sapo não pode comer comida de humano? Biscoito, bolo, arroz, feijão, que nem a gente. Bom, vamos lá. Em natureza, os sapos, eles comem insetos. Então, os insetos, eles são bem equilibrados para o organismo dos sapos, que é bastante proteína animal, que é a dieta básica dos anfílios. Eles não comem folhas, eles não comem frutas. Então, eles não precisam. A gente precisa usar a dieta deles de natureza. Entendi. O que não vai ser saudável para eles, em chocolate, ele, inclusive, vai virar a cara. Então, quer dizer que sapo não gosta de chocolate. Pode isso, Malu? Não. Está respondida a sua dúvida? Sim. Então, está bom. Obrigada, Malu. Tchau. Tchau, Malu. Olha só, a gente tem mais um amigo aqui. Vamos ver quem está aqui. Olá, tudo bom? Tudo bem? Qual o seu nome? A gente já viu. Todo mundo aí já viu o desenho das formiguinhas? Então, a gente consegue ver agora de pertinho como é que elas se comportam. E essa exposição é muito legal porque ela é um legado de um ex-diretor do Zou. Ela é da década de 80, então é uma atração que o seu pai, o seu tio já foi. Eu fui quando era criança. E é legal que ela é uma atração que vai de geração para geração. Então, muita gente visita o formigueiro. Então, é legal que você foi com o seu pai, com o seu tio, com o seu avô. E agora você pode ir de novo e conhecer o novo formigueiro. Não é isso, Sibeli? Exatamente. E aí, até que eu recebi uma forma bem de pertinho. E aí, podemos entrar então na casa? Podemos. Espera aí, deixa eu só colocar para você aqui. Olha, pode ir. A gente está na entrada do formigueiro agora. Para a gente entrar, a gente vê aqui que tem um soldado recebendo a gente. Esse soldado, ele está aqui para representar as formigas que protegem o formigueiro, né? Então, normalmente, eles são os primeiros a saírem do formigueiro para defender, para que não entre predadores ou que entre patógenos ou não forem dentro do formigueiro. Então, ele está apresentando a nossa entrada para dizer, olha, estou aqui tomando o cuidado do nosso formigueiro, hein? Sibeli, você consegue falar um pouquinho mais alto, porque ficou super baixinho agora? Ah, eu consigo. Quer que eu repita? Isso, se você puder repetir e falar um pouquinho mais alto. Tá, joia, eu vou falar. Tá? E se eu precisar pedir para o pessoal checar se a gente já entrou no Wi-Fi, daí, né? Que a gente, pessoal, a gente foi fazendo os testes, como vocês sabem, o zoo é um espaço aberto, né? Então, a gente, o pessoal fez todo um esforço para colocar aí o Wi-Fi para a gente conseguir acompanhar. Então, a gente está aí fazendo os acertinhos, eles só precisam trocar a rede do Wi-Fi para a gente conseguir acompanhar direitinho a visita, né? Então, só dá um tempinho para eles acertarem ali. Acho que já deu para acertar. Vamos ver, ó, a gente já está com o pessoal lá dentro do formigueiro. Olha aí, que legal, gente. E aí, vamos voltar lá para a Sibeli. Deu, Cí? Deu? Deu. Vocês estão me escutando bem? Sim, só fala um tiquinho mais alto que a gente consegue te escutar bem. Tá bom, vou falar, então. Vamos lá. Bom, então aqui a gente vai entrar no formigueiro e quem está recebendo a gente é um soldado. Vocês estão vendo aqui que bonitão? Olha, é uma formiga soldado? Isso, é verdade. Uma formiga da caça de soldados. O que os soldados fazem no formigueiro? Eles protegem o formigueiro contra invasores. Então, eles estão sempre na porta. Está vendo que ele está aqui como um buraquinho, como se ele estivesse saindo com o formigueiro para proteger. Olha, ninguém entra aqui, hein? Eu estou protegendo. Então, ele geralmente tem as mandíbulas aqui bem fortes e dá umas gorditas boas boas boas. Conseguiu me ouvir, Cí? Vamos embora, tudo certo. Vamos lá, então. Então, agora como conhecer o formigueiro. Olha, aqui a gente tem algumas panelas representando o formigueiro, como se ele estivesse embaixo do solo. Então, os formigueiros de saúva, eles formam câmaras muito grandes por debaixo da terra. Então, em cada câmara que eles formam, eles produzem um pulgo. E vocês podem ver aqui em cima. Está vendo? Esse pulgo, normalmente, ele fica debaixo da terra. Aqui a gente consegue mostrar o que acontece debaixo da terra. E esse pulgo, ele é produzido pelas jardineiras, que é outra casta de formigas. Como a Priscila falou no começo, as formigas são animais sociais. Ou seja, cada um tem uma função naquela colônia. Olha, olha. Os soldados, eles protegem o formigueiro. E as jardineiras vão construir um pulgo que serve de alimento para as formigas. E como que elas produzem esse pulgo? Vocês estão vendo esse monte de pontinho rosa ou verde assim no pulgo? Elas utilizam folhas, flores, matéria orgânica para produzir o pulgo. Então, elas cortam bem pequenininho e vão colocando em cima do pulgo. E é assim que eles acabam produzindo o alimento da colônia toda. Isso tudo subterrâneo, né? Tudo subterrâneo. A colônia de formigas, ela é comandada por uma rainha. A rainha, quando ela funda o seu formigueiro, ela já copulou com os machos. E aí ela vem pronta para produzir seus filhos. E até o resto da vida, ela vai colocar ovos férteis que vão nascer nas formigas para ir renovando o formigueiro. Então, essa rainha, ela comanda todas as atividades do formigueiro. Ela vai produzir as formigas que vão produzir o pulgo. Aquelas formigas que vão recolher o lixo. A gente pode ver aqui, ó. Tem o lixinho que elas produzem. Elas levam tudo para o cantinho. Elas são muito limpas. Então, tudo que tiver presente de quando o formigueiro, elas levam no jato do lixo. E aí, quando a rainha morre, infelizmente o formigueiro morre também. E uma curiosidade. Sabe quanto tempo pode viver uma formiga, uma rainha, uma uva? A nossa, a gente teve aqui um recorde de uma rainha que viveu 24 anos. Vocês imaginam uma formiga vivendo 24 anos? É muito tempo para uma formiga. Se, sabe o que eu te pedi? Acho que desativou o som do seu celular. Você pode dar uma olhadinha no seu? Acho que é por isso que ficou baixinho. Voltou? Acho que agora voltou. Agora voltou? Ah, voltou. Agora pode. Ah, desculpa. Imagina, gente. Acontece. Bom, vamos lá. Que parte que vocês perderam? Aí você estava falando da idade dela, né? É um histórico, né? Entrou para o Guinness, não tem isso? Olha, ainda não entrou. Mas que é um recorde, deveria entrar para o Guinness, porque é um recorde de vivência de uma rainha de formiga por tanto tempo. Normalmente elas podem viver até 15 anos, mais ou menos. Então a nossa superou bem a média, né? Está me ouvindo, Pri? Sim, estamos te ouvindo. O pessoal já está fazendo pergunta aqui, que é de como vocês alimentam essas formigas. Então, diariamente, os tratadores das formigas oferecem folhas para elas, né? Então eles oferecem diversos tipos de folhas. Folhas de malvavisco, pétalas de rosa, que elas adoram. A gente oferece aveia. São muitos tipos variados realmente de folhas que a gente acaba oferecendo para as formigas. E, na verdade, elas produzem o seu próprio alimento, como eu falei, que é o cúmulo. Então a gente só dá o substrato, a matéria-prima, para que elas produzam o seu próprio alimento. Então, duas vezes por dia, a gente oferece esses itens para que elas consumam. O pessoal já está querendo fazer perguntas e estão pedindo para tentar focar e tentar ver se conseguem aproximar a câmera, que eles querem conseguir ver as formiguinhas andando. Será que as meninas conseguem? Vamos ver. Será que a Stephanie consegue aproximar? Enquanto isso, eu já vou deixar uma pergunta para você, Si. Que é uma pergunta de uma amiguinha aqui. Tem várias crianças que perguntaram. Carina, Cláudia, Vanusa, Eliane, Magda, Lucas, Renato. Várias pessoas fizeram essa pergunta, que é como a formiga consegue carregar um peso tão maior que ela? Nossa, isso é incrível mesmo, né? Elas têm uma capacidade bem grande de carregar. Isso varia entre as espécies. Eu não vou saber precisar qual que é o tamanho, quantas vezes o tamanho dela ela consegue carregar. Mas é uma força incrível que elas têm mesmo. E elas conseguem carregar porque elas têm uma força mesmo para isso. Agora, acho que consegue ver bem as formiguinhas trabalhando ali no fundo, né? Sim, agora a gente está vendo bem de pertinho. Olha só, gente. Olha ali as pétalas de rosa. Olha que bonito. Elas construíram o fundo com as pétalas de rosa. Olha que bonito. Elas cortam pedacinhos, né? E vão mastigando. Explica um pouquinho da função das formigas. Cada uma tem um tipo de função. Isso. As formigas vivem como uma sociedade, né? Então, cada uma tem uma atenção naquele formigueiro. E quem determina isso é a rainha. Se por acaso está precisando produzir fundo, então a rainha vai produzir mais formigas com a casta, né? Com a função de serem jardineiras. Aí tem a casta de formigas, que são as lixeiras, que são as que vão levar todo o resto de alimentos, de fezes, resto de folhas que sobraram e tal, vai levar para o lixinho. Aí tem as formigas soldado, como eu falei lá na entrada do formigueiro, né? Que é a função de proteger o formigueiro. Aí tem as formigas cortadeiras, que são as que vão recolher, né? As folhas do ambiente e vão levar para o culto. Inclusive, a formiga saúda é chamada de formiga cortadeira por conta disso, porque elas cortam os pedaços de folha bem pequenininhos para poder produzir um fungo. Então, cada tipo de formiga operária, que são as que a rainha produz, cada operária tem uma função, que é a jardineira, a lixeira. Tem as enfermeiras também, que são as que cuidam da rainha, né? Então, tem vários tipos de formigas dentro dessa sociedade. Incrível! Ó, já tem criança daqui querendo fazer pergunta, hein? Vou trazer uma aqui, deixa eu falar com uma amiguinha. Oi, você é a Thalita? Oi, tudo bem? Boa! Bom dia, boa tarde, né? Bom dia! Bom dia, Thalita! Tá me ouvindo? Tudo bem, Thalita? Oiê! Tudo bem, Thalita? Oi, Thalita! Ah, agora eu te ouço, Thalita! Fala comigo! Oi, tia Pri! Tá me vendo? Quer fazer sua pergunta, Thalita? A gente não tá te ouvindo, Thalita, tem que ligar o áudio. Ligou? Não tô te ouvindo, Thalita. Liga o áudio que eu já volto em você. Meu nome é Letícia! Ai, desculpa! Tava aqui no seu nome aqui na câmera. Oi, Letícia! Desculpa, tia Pri! Quantos anos você tem, Letícia? Não, né, Sibeli? Exatamente! Vou contar, então. Vamos ver se a gente consegue mostrar um pouco mais distante ele. Olha! A gente reformou aqui, recentemente, nós mesmos colocamos a mão na massa, né? A gente tentou construir aqui uma cenografia para colocar as panelas, né? Para simular o ambiente de terra, como se estivesse em volta de terra. E com isso a gente consegue explicar um pouco melhor que as primigas, elas ficam debaixo da terra. Fora isso, a gente também trabalhou um pouquinho da comunicação visual, né? Dos painéis didáticos. Que a gente consegue ver. Vocês conseguem ver os painéis? Sim, conseguimos. Então, as pessoas conseguem vir aqui e aprender, como esses painéis, um pouquinho sobre a vida das formigas. São painéis bem explicativos, conta bem como é que as formigas ficam debaixo da terra e qual a importância delas também para o equilíbrio ecológico, né? Então, a gente sempre trabalha muito com essa questão. E aí, além da... Então, é um espaço que consegue receber muitas pessoas. A gente tem apresentações didáticas. Então, sempre tem monitores aqui para conversar com as pessoas. E tirar todas essas dúvidas que a gente está tirando hoje também. Nossa, super legal. E o legal é que como é de vidro, né? A gente consegue ver... Tem uns tubos também aí embaixo, né? Que elas passam por eles, né? Então, dá para ver. A gente consegue mostrar esses tubinhos? A gente consegue ver elas andando por eles, né? É que, olha, esse formigueiro aqui, a gente consegue ver sim, que são os tubos que conectam mesmo uma câmera de fungo pela outra. Então, cada um desses espaços que a gente está vendo representa uma câmera. E eles estão conectados por esses tubos. Aqui, hoje, está com pouca atividade de formiga. Porque esse formigueiro aqui, ele está um pouco mais antigo. Então, a gente... Nesse momento que está fechado o zoológico, a gente está aproveitando para dar um up nele, para recuperar esse formigueiro. E também alimentar os novos formigueiros que estão aqui em cima. Porque a gente acredita que, com o tempo, infelizmente, esse formigueiro principal, ele já está indo embora. Ele já está aqui... Na verdade, ele já tem 14 anos, esse formigueiro aqui de baixo. Então, a gente acredita que está chegando ao seu fim. E aí, o que a gente está fazendo é enriquecer os formigueiros mais novos, dar espaço para eles crescerem, para que, com o tempo, a gente substitua o formigueiro principal. Entendi. Vamos ver se ali atrás a gente consegue ver os tubinhos ali atrás. Nossa, muito legal. Esses são os formigueiros mais novos. Então, conseguem ver ali os tubinhos? Dá para ver, estamos vendo bem de pertinho. Que legal. Olha aqui, bem de pertinho. Dá para ver as formiguinhas ali andando, trabalhando. Está ligando. Nossa, super legal, Sibeli. Gente... Então, a gente tem toda uma cara nova mesmo, para o espaço. Ai, gente, super legal. Muito legal. Vamos agora seguir nosso passeio? Vamos. Gente, agora é uma hora muito legal, porque a gente vai agora conferir uma área nova. Uma área novinha do Zoo, que é a área dos Pequenos Notáveis. E essa área, ela foi reformada, uma área que foi revitalizada, que é a Casa do Sangue Frio. E ela foi reaberta ao público dia 13 de março. Né, Sibeli? Foi reaberta ao público dia 13 de março. E aí veio a pandemia. E aí, no dia 21, o Zoo teve que fechar. Então, muito... Foi pouca gente que conseguiu conferir como ficou esse espaço novo, né? Exatamente. Mas agora vocês não conseguirem conhecer. E depois viram aqui visitar pessoalmente o espaço. Uhul! Vamos embora! Olha, essa parte aqui que a gente vai passar é uma área técnica, é uma área que o público não tem acesso. A gente só vai passar rapidinho por ela para vocês poderem conhecer a exposição. Oba! Bastidores! Aqui é uma sala de apoio, né? São os bastidores. E a gente aqui, onde a gente consegue arrumar o alimento, né? dos animais e tudo isso. Então, vamos lá. Aqui, então, é o espaço de pequenos notáveis. Quer dizer, que a gente... Aqui a gente trabalha com espécies de animais pertencentes aos répteis e aos invertebrados. E a nossa ideia também é que, como eu tenho falado bastante, é passar para o público a importância desses animais para o ambiente, para o equilíbrio ecológico. Porque, assim, né? Amfíbios, lagartos, cobras, aranhas, caracol, geralmente as pessoas viram a cara para esses bichos, né? Mas eles são fantásticos, eles têm muitas curiosidades, eles são muito importantes para o ambiente. E é isso que a gente quer mostrar nesse espaço. Então, vocês vão ver que os recintos desses animais foram construídos com muito carinho, tentando representar o ambiente que a espécie ocuparia em natureza, para que a pessoa consiga visualizar isso e entender como ela está conectada com o ambiente. Então, vamos começar aqui. E essa área também, né? Ela foi também revitalizada como parte da programação de aniversário do ZOO, né? Que faz 62 anos esse ano, né? Exatamente. A gente inaugurou, é bem próximo, então a gente inaugurou em comemoração também o aniversário do ZOO. Deixa eu dar só um recadinho antes da gente começar. Se quem está acompanhando a galera, pessoal, quem está acompanhando a gente, alô, pessoal do Instagram. O Instagram tem um limite, quando dá uma hora de live, eles cortam a live. Então, quem estiver acompanhando a gente no Instagram, corre para o Facebook ou corre lá para o YouTube. Pessoal, deixa o link aí, o time do São Paulo para Crianças deixa o link aí, porque eles cortam. Então, corre para o YouTube, corre para o Facebook para conferir com a gente esse pedaço incrível novo do ZOO, que é o Pequenos Notáveis. Então, corre aí, gente, para vocês não perderem a live, tá? Vamos lá. Vamos lá. Bom, então, aqui a gente vai começar mostrando o bicho pau. Ó, será que vocês conseguem ver onde tem bicho, onde tem galho? Olha, isso aí é até um desafio, né? Porque ontem a gente, fazendo os testes, a gente ficou, nossa, cadê, cadê? Vamos fazer um desafio para as crianças, porque para achar esse bichinho, ele se esconde, né, C? Ele se esconde muito, ele tenta se calumplar bastante com o ambiente para passar despercebido por qualquer outro animal. Quer ver? Vocês conseguem deixar paradinha assim nele para a gente ver se as crianças conseguem achar? Vamos ver. Consegue deixar? Acho que a Flávia está aqui com a câmera já. Ó, nessa cena que a Flávia tem, tem um bicho pau, é isso? Tem um bicho pau. Será que as crianças conseguem achar? Bem grande, por sinal. Vocês acharam, criançada? Quem conseguiu ver? Ó, vou dar mais uns segundinhos, que é difícil. Você mostra para as crianças, Cideli, onde ele está? Ele está? Vamos ver se aqui consegue contar. Estão conseguindo ver? Ó, eu delineei ele com o meu dedo, ó. Isso aqui é um bicho pau. Conseguiu ver? Se a gente ir passando, a gente acha que é um galhinho, né? É muito igual. Inclusive, o que ele está grudado é um galho, igualzinho a ele. Vamos lá de novo, ó. Aqui, ó, está a cabeça dele. Está vendo? Aqui está uma patinha. E aqui, vamos até o final dele. Ele termina aqui. Conseguiram ver? Conseguiram, criançada? Ele se esconde bem, né? Ele se esconde dos predadores. Quem são os predadores dele? Ah, olha... A ave geralmente gosta muito de comer inseto, né? Então, imagina só. Eles têm que se esconder desses animais. Ah, vivomíferos, enfim. Eu vou até pegar um aqui para as crianças verem. Quer ver? Que legal, vamos ver. Aqui, olha só. Agora consegue ver mais pertinho, né? Nossa, Flávia. Nossa, Ibele, que incrível. Muito legal, né? Olha, criançada. Ele fica durinho aqui na minha mão. Olha a diferença. Olha que incrível, criançada. Na mão da Sibeli. Ó, vamos pegar um zoom aqui agora com a câmera da Flá. Consegue? Nossa, muito legal. Muito legal, né? Do que ele se alimenta? Olha, ele deu um zoom aqui, ó. A gente ficou legal. Conseguiu ver? Pronto. Agora ficou ótimo. Do que ele se alimenta, Sibeli? Então, ele se alimenta de folhas. E o que eles mais gostam é folha de goiabeira, acredita? Então, aqui a gente oferece principalmente folha de goiabeira para eles. Eles, olha, eles comem tudo. Eles cortam a inteirinha, ó. E também folha de amora, mas eles preferem principalmente folha de goiadeira. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Será que a gente vai conseguir ver um ovo de bicho pau? Parece uma sementinha. Que legal. Parece uma sementinha. Que legal. Isso é um ovinho de bicho pau. Um ovo de bicho pau. Ixi. Bom, cheguei aqui. Posso fechar aqui? Para a gente ir para o próximo bicho? Bora, bora, bora. Olha, agora a gente vai ver um outro que eu gosto muito. É muito legal. Que é o caracol da Mata Atlética. Olha o tamanho desse bicho. Olha que bicho mais lindo. Estão vendo? Vamos chegar perto dele agora. Vamos ver. Ainda não estamos vendo. Espera aí. Olha, agora está chegando pertinho. Nossa. Olha que bicho mais lindo. Ele é até o símbolo do espaço, né? Né, Série? O símbolo do espaço. Aqui no zoológico, todo mundo tem um carinho muito grande pelos caracóis da Mata Atlântica. Por que? Explica. Bom, os caracóis são outros animais que são... As pessoas têm bastante aversão desses animais. acabam caçando sal para eliminar eles. Então, e é difícil a gente, né, conseguir que as pessoas entendam a importância deles também. E aqui no zoológico, a gente cria muito bem essa espécie, né? E é uma espécie... O grupo dessa... O caracol da Mata Atlântica está bem aliançado aqui no país. Por quê? Por conta de perda de ambiente, principalmente. E também tem a invasão do caracol africano, que está tomando espaço dele. É outro caracol bem grande, mas ele não é brasileiro. Então, a gente tem um carinho por essa espécie, tanto por a gente achar carismático, embora muita gente não ache, a gente acha, e pela importância desses animais também, né? Eles são decretívoros, então eles consomem toda a matéria orgânica do ambiente, que seria, né, eles fazem como se fosse uma limpeza do ambiente. Então, e tem até... Então, eles são super importantes para o ecossistema, né? Para manter o fluxo, para ajudar na limpeza do ambiente. Exatamente. Exatamente. E olha que curioso aqui, a gente tem quatro indivíduos nesse terrário, e hoje alguém botou ovinhas aqui. Vocês querem ver o ovinho de caracol também? Sim! Olha que legal. Olha o tamanho. Olha quantos ovos, aliás. Estão vendo? Sim! E esse animalzinho também está com risco de extinção? As pessoas matam caracol? Também. As pessoas geralmente jogam sal, né, no caracol, por achar que destrói plantação, ou por nojo mesmo desses animais. E também, não só nessa... Não é esse o único motivo, na verdade, né? A principal questão é realmente a perda de ambiente. Porque esses animais também são sensíveis à poluição do ambiente e tudo mais, né? Desmatamento, né? Exatamente. Eu vou até por aqui na minha mão, para vocês verem o tamanho dele, só para eu ter uma noção do tamanho desse animal. Eles são bem grandes mesmo, né? Estão bem grandões. E é que todos os dias eles recebem folhas frescas, só para a alimentação. E eles têm nomes? A criançada está perguntando aqui, ó. A Luana. Olha, tem. Vitória. Perguntou também. Tem o Pia. A Manuela. Tem o Pia. A Guria. Tem o Beto. Pia, Guria. Esse aí que a gente está vendo, como chama? Esse daí é o Pia. E como é que vocês sabem quem é o Pia e quem é o Beto? Olha, a gente, na verdade, a gente tem que fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Se vocês conseguirem ver. Está vendo? Ah! E tem também o Gary. Sabe o Gary? É que nem o do Bob Esponja. Exatamente. E, criançada, quando vocês forem no zoo, então, quando forem visitar, não deixem de ver o Gary. A criançada está perguntando aqui se o caracol traz doenças para o ser humano e se ele tem patas. Se ele tem patas. Olha, assim, essa espécie de caracol não é conhecida se transmitir aquelas doenças, né? Doenças muito perigosas para o ser humano. A gente não tem muita informação dessa espécie que pode transmitir. Claro, qualquer animal silvestre é portador de patógenos, né? De protozoários, de bactérias. Então, a gente nunca sabe qual que vai ser potencial para transmitir doenças para a gente. Então, por isso que a gente tem que evitar, né? Por a mão neles, né? E depois levar a boca ou algo assim do tipo. Mas, até onde se sabe, não tem nenhuma doença relacionada com esses animais e os seres humanos. Joia! Muito prazer, Gary, Bob, não sei se esqueci o nome das outras turmas. Boa, Beto, Beto, Tiago, 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 e agora vai vir, a família vai aumentar aí, né? A gente viu um monte de jovinhos, joajato e mais. A turma vai crescer aí. Muito legal. Vamos seguir aqui. Vamos seguir para o outro recinto? Para o outro recinto. Vamos. Esse daqui, a gente está chegando no terrário da Lagartixa de Socai. Vamos ver ela. Ah, é aquela toda coloridinha? Ela mesma. Ah, ela é muito engraçadinha. Ela é muito linda. É que aí ela está camuflada com a parede, né? Então, ela não está tão colorida, porque ela acaba camuflando com o ambiente. Ela está um pouco mais escura. Mas ela pode ficar bem colorida, azul, com bolas laranjas. Ela é muito bonita. É uma espécie asiática, né? Então, lá na Ásia, isso é como se fosse a nossa lagartixa de parede, sabe? Eles encontram com frequência, esses animais. Desse tamanho? Desse tamanho, tá? E o nome dela é Lagartixa de Socai, porque ela também vocaliza, né? Ela faz uma vocalização que eu não sei imitar, a gente, desculpa. Eu não sei imitar o canto da lagartixa. Olha, hein, que a criança dá. Vamos fazer uma campanha aí, hein? Sibeli, Sibeli. A pessoa faz a campanha para a Sibeli cantar e imitar a lagartixa, hein? É difícil imitar a lagartixa. Sabe que o nome dela, o nome científico dela é Gecko, Gecko. Então, tenta imaginar um canto parecido com Gecko, Gecko. Gecko, 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 Gecko. É, Gecko, Gecko. A gente pode pedir ajuda para as crianças. A gente pode pedir ajuda para as crianças. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho amiguinhos aqui que me ajudam. Espera aí. Vamos ver se tem amiguinhos aqui para ajudar. A gente sempre pede ajuda aqui, não tem problema. Vamos ver. Vamos ver se a gente acha algum cantor imitador de lagartixa. Vamos ver se a gente pede ajuda para a criançada aqui, ó. Vamos ver se dá. Ai, que simpática. Olha ela aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Essa é a nossa amiga, a lagartixa. Vamos ver. Oi, criançada. Vocês ajudam a gente a ver como é que é o canto dessa lagartixa? Eu já ajudou a criança. Hein? Vamos lá, ó. Então, vocês ajudam? Eu vou colocar vocês aqui, vocês me ajudam, ó. A Sibeli ensinou para a gente, assim, ó. Gecko, gecko. Então, quando a Sibeli falar, vocês me ajudam a cantar a música da lagartixa. Combinado? Lagartixa. Olha a criança, a gente sabe como é que é o canto dessa lagartixa? Olha quanta gente aqui com a gente. Vamos lá? Eu vou botar a Sibeli e ele vai ensinar a gente a fazer o som, hein? Olha lá, Sibeli. Ó, vamos lá. A lagartixa, ela chama de beijo, eu já vi no canto que você pode se litar. A Sibeli ensinou para a gente. Peraí que eu vou desativar o som da galera para a gente conseguir ouvir todo mundo. Peraí, peraí. Então, a música da lagartixa, tá? Tá? Olha só pra vocês cantar muito a música da lagartixa, que ela vai ensinar. Olha lá, tá aparecendo lá. São o seu som, o seu som. O seu som, Sibeli. O som, Sibeli. O som da Sibeli. O seu som, Sibeli. Isso. Pronto, Sibeli. O som, Sibeli. O som. Voltou o meu som? Sim, voltou o seu som. Pode falar, Sibeli. Imagina, imagina. Fica só de olhando no som. Vamos lá, pode ensinar a criançada. Olha, nessa lagartixa, chama gueto ou queco. É porque ela localiza a forma de tela, né? Então, seria uma coisa de gueto, gueto, gueto. Mas eu não sei evitar, então, deixo pras crianças desligadinhas e cantarem igual. Oi? Oi? O que é 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 Passa o seu corpo. Oi, vamos seguir com o nosso passeio, então. Acho que o Didão conseguiu fazer o Gecko Gecko. Sibeli, vamos seguir com o nosso passeio? Vamos seguir aqui com a nossa amiga Gecko Gecko. Depois, no final, todo mundo treina em casa para a gente fazer o Gecko Gecko com a lagartixa simpática que a gente tem aqui. Vamos trazer a Sibeli de volta para a gente seguir o nosso passeio. Vamos lá, Sibeli? Olha só, a nossa amiga Gecko Gecko que está lá. A gente está aqui direto do novo espaço do Zoo, para quem está chegando agora na live. Para quem está chegando agora na live, vamos seguir aqui o nosso passeio. A gente está no novo espaço do Zoo, que é o Pequenos Notáveis. É um espaço que abriu dia 13 de março no zoológico. E esse espaço do Zoo abriu dia 13 e teve que fechar dia 21, quando o Zoo teve que fechar as portas por causa da pandemia. Então, a gente está aqui mostrando para vocês em primeira mão esse espaço novo. Vamos seguir o nosso tour aí com a Sibeli. Vamos lá, Sibeli? Vamos lá, então. Vamos lá, vamos seguir. Acho que só o seu som. Ligou o seu som? Ligou. Não, ainda não. Está indo? Não, seu som está desativado. Saiu agora? Yes! Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, vamos ver outros lagartos. A gente vê o que são Gecko Gecko. Agora, vamos ver os lagartos da Austrália. Austrália. O que é? Tem aqui. Vamos ver se ele consegue chegar para o aliquinho dele. Aqui tem o lagarto de linguazinho. Olha só. Esse é um lagarto. É um lagarto. Lagarto de linguazinho. Deixa eu só tentar ver uma coisa. Vamos ver se ele mostra a língua para a criançada. Ele mostra a língua. Vamos ver se ele mostra a linguazinha dele. Olha, ele está mostrando a língua ali. Vira. Olha. Olha. É, genita. Conseguiram ver a linguinha dele? É muito rápido. Olha. É a ju a língua desse animal. E vocês estão vendo que ela está no lugar? Embaixo de uma luz. E aqui tem uma pedra quentinha. Porque os réteis precisam do calor externo para que o seu metabolismo funcione. Então, a gente tem que fornecer calor para esses animais. E como esse bicho gosta de ficar muito no chão, a gente coloca a pedra aquecida para ela. E ela não sai daqui de cima. Ainda mais desse friozinho, né? Não é, tá adorando. Eu que queria estar deitada em cima dessa pedra. É macho ou é fêmea? Como é que chama? É uma fêmea. Não, e a gente não deu o nome, mas se alguém quiser sugerir, a gente chama ela de lagarto de língua azul. Se alguém quiser sugerir o nome para ela. Opa! Vamos pedir ajuda nos comentários. Então, pessoal, comentando aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, comentem. A gente precisa de um nome para esse lagarto bonito. É uma fêmea, né? É uma fêmea. Uma fêmea. Ela é fêmea, ela é australiana. Qual é a espécie dela? É lagarto de língua azul. Lagarto de língua azul. Precisamos de um nome para ela. Então, sugestões aí, por favor, nos comentários, que a gente vai mandar lá para a Sibeli, para a turma dela, ver se eles gostam de um nome para a gente ajudar eles a darem um nome para esse lagarto. Essa lagarta. Lagarto. Lagarta bonita. Se vale uma coisa que o pessoal está perguntando aqui nos comentários, que eu acho legal a gente perguntar, por que não pode matar a lagartixa? Nossa, não pode mesmo, hein? Bom, como a gente está aqui falando bastante da importância desses animais para o ambiente, e como eles são importantes para o tipo de hidrocológico, a lagartixa é tão bem. Do que a lagartixa se alimenta, vocês sabem? Já viram elas na casa de vocês comendo uma baratinha, caçando uma mosquinha, já viram, né? Então, as lagartixas, elas também predem insetos. Então, elas são também importantes para o ambiente, para fazer esse controle de tragas, e também servem de alimento para outros bichos. Então, elas fazem parte desse ciclo ecológico, dessa cadeia alimentar. E aí, aqui, eu vou aproveitar e mostrar para vocês três lagartinhas que moram junto com a lagarta de língua azul, que são os dragões barbados. São bebês? Não, são adultos já. Depois eu vou mostrar os bebezinhos deles. Ah, porque eu soube que teve bebês, né? Tem, tem bebê de dragão barbado. Mas a gente vai conhecer primeiro os adultos, que é a Catarina Tali, o Bruce e a Cindy. Então, olha que delícia. Vamos ver de novo, Catarina. Quem é a Catarina? A Catarina é aquela lá, primeiro, ali naquele canto. Alguém se consegue apontar? Oi, Catarina. Catarina. Aí, o Bruce aqui, bem debaixo dessa luz vermelha. Está adorando tomar um solzinho ali. Vou pegar um calorzinho. E essa daqui é a Cindy. Será que a Cindy volta de pé pela do rodo? Eu vou tentar dar para ela. Vamos ver se ela come. Quer? Sim, Cindy. Não? Vai virar a cara para mim? Ah, então tá bom. Hoje não, depois eu te dou. Então, esses aí são os três dragões barbados. Enfim, quando vocês vierem conhecer o pequeno papado, vocês vão conhecer. A Bruce, a Catarina e a Cindy. Vocês querem agora ver os bebezinhos deles, né? Vamos ver os bebês. Vamos ver os bebês. Eles não moram aqui, tá? Os bebezinhos, eles moram lá numa área técnica, isolada. A gente deixa eles sempre bastante com calor, bem quentinhos. Aqui também tá, né? O ambiente tá, mas a gente deixa numa área reservada. E deixa eu mostrar para vocês. Olha os bebezinhos. Que pequenininhos, que bonitinhos. Estão muito pequenininhos. Eles são filhos desses dragões que a gente viu, da Catarina? Na verdade, eles são filhos do Drogon e da Robertinha, que moram lá na área técnica. Mas são todos do mesmo grupo, né? Aí eu vou pegar aqui só para eles terem ideia do tamanho. Na mão, ó. Consegue iluminar melhor? Aqui. Esse daqui a gente chama ele de cobra. Ele tem uma mancha bem parecida com uma cobra andando no dorso dele, tá vendo? Nas costas. Aí a gente chama ele de cobra. Quanto tempo ele tem? Quantos anos, meses? Eles nasceram em março. Então, já faz três meses que eles estão. Quantos anos eles vivem, assim, para chegar na idade adulta? Olha, para chegar na idade adulta, vai aí uns três anos, mais ou menos. Três, quatro anos, tá? Mas eles podem viver bem mais tempo. Cerca de 15 anos, mais ou menos. Tudo depende, né? Se ele tiver as condições ideais, se ele tiver a alimentação adequada, tiver a temperatura adequada, o ambiente adequado, tudo isso vai influenciar para ele ter uma longevidade maior. Igual a gente, né? Não precisa sair para caminhar, precisa comer direito, precisa, né? Eles também precisam. Muito bonitinho. Muito fofo, meus bebês. São nossos jogadinhos. Muito legal. Nossa, que espaço bonito. Parabéns, Sibélia. A gente está ansioso para ir conhecer esse espaço novo de vocês, para visitar o Zoo. O pessoal está mandando um monte de sugestões de nome já aqui para a nossa amiga lagarta. E a gente vai mandar para vocês. Tem, ó, Avatar, Lola, Pipa, Blue, Esticadinha. Legal, a gente vai escolher. Então, você manda para a gente, a gente escolhe e aí manda para você. E aí E aí E aí E aí